Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Maria da Samba. Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o Gabriel Miller. Então já aproveita pra pegar aquele seu brinquedo favorito, porque tá começando mais um... Brinque Mais TV! O que foi isso? Eu não faço a mínima ideia, mas se você de casa quer saber o que é, já deixa seu like no vídeo. É isso, com certeza, olha o like. Então vamos lá junto com a gente descobrir o que é isso. É um pônei caído. O que é um pônei caído? Brinque Mais, um mundo de imaginação. Gabi, pelo que eu andei pesquisando, os pôneis só conseguem voar com as pedrinhas mágicas. E deve ter acontecido alguma coisa com elas. Por isso que eu falei que era um pônei caído. Então a gente explica as pedras que estavam ao lado dele. O colar deve ter quebrado. Exatamente. Por isso que a gente tem tudo aqui pra fazer lindas joias pro nosso pônei. E assim a gente vai ajudar ele a voltar a voar. Então vamos deixar nosso pônei cheio de pedrinhas. Mas antes, a gente tem que dar caráter, né? Bora fazer uma pulseira pra gente. Sim. Mas por que a gente começa? Escolhendo as pedrinhas que a gente mais gosta. Tá bom. Escolheu? Essa. E essa. Escolhi. Eu também já escolhi. Agora com muito cuidado, a gente vai passar pedrinha por pedrinha dentro do fio. O tamanho do fio tem que ser adequado pra não ficar nem muito largo e nem muito apertado no seu pulso. Depois que a gente colocar todas as pedrinhas, a gente vai dar um nozinho, colocar um fecho e apertar. Perfeito. Agora sim a gente pode ajudar os pôneis. Isso. Prontinho. Nosso pônei tá cheio de pedrinhas mágicas novamente. Agora eu acho que ele já pode voltar a voar. Verdade. Por que que ele não tá voando? De onde tá vindo esse choro? Sei lá. Parece choro de filhotes. Filhotes de... Pônei! Era isso! Ela é uma mamãe. Então ela tava procurando os filhotes quando o colar arrebentou e ela parou de voar. Vamos procurar. Vamos. Ai, achei! Achei! Que bonitinho! A família esteja unida novamente. Obrigada, crianças! Uau! Eu não acredito que deu certo! E não é que os pôneis tiveram um final feliz? Que aventura, né? Mas o que será que vai acontecer na próxima? Eu não faço ideia. Mas se você é educado e quer saber o que vai acontecer na nossa próxima aventura, já sabe. Se inscreve no canal e a gente se vê na próxima semana. É isso aí! Um beijo e... Até mais! Brinque Mais! Um mundo de imaginação!